E aí pessoal, vou estar postando uma música aqui do grupo Sambô, Deixa o Nome da Música E vou oferecer para o meu aluno Felipe aí, ele pediu para mim estar cifrando né Então vou estar cifrando para vocês, vou estar postando, vamos lá, Deixa, Grupo Sambô Mi maior o tom dela Se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto